Vai, 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 vai entrando o negócio que deu o clube do campo de golo. Meu Deus, eu deixei 40 metros pra ele passar, ele tá lá de cima de mim. Ele tava atrapalhando as lights nesses. Meu Deus. O que é isso? Para o veículo, senhor. Vocês falaram que é de alta periculosidade o veículo? É alta periculosidade, mas esse é pra ele. Eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo aguentar, eu não tô. Bacique, chega mais perto com o jato, acho que ele não te viu.